Angélica! A gente pode ver, pode ver Lá com a minha banda, só quem sabe onde é o mundo Saber a meitava, nunca doa lá embaixo Lá com a louca, vale muito razão Pra quem preza o louco no mundo do amor Amor, amor, amor Fometa pra afugentar o velho pra outro lugar Amor, amor